Desde o início do mês, estamos trazendo dentro do Balanço Geral Manhã casos que mostram a crueldade do homem com os animais. É gente, esse mês é dedicado à prevenção desse tipo de ocorrência. É a campanha Abril Laranja, que alerta a sociedade sobre as necessidades básicas dos pets, como alimentação adequada, abrigo, cuidados veterinários e exercício físico. Além de promover empatia e compaixão por esses queridos os animaizinhos. Infelizmente, os registros de maus tratos são diários aqui no Piauí. E mais do que nunca, é necessário penalizar os agressores e alertar a população sobre isso, além da adesão a essa brilhante campanha. Confira. Você já deve ter se deparado com algum animal em situação de rua, com marcas de violência e quase sempre muito assustado. Já pode também ter presenciado essa situação na casa de algum parente, amigo ou vizinho próximo. As marcas dos maus tratos ficam evidentes e não é tão difícil conseguir enxergar, ainda que as marcas não sejam necessariamente de violência física. Ainda que seja comum ver cenas como essa, pouco se fala sobre os maus tratos aos animais e o que configura violência. Você de casa, por exemplo, já sabia que existe um mês voltado exclusivamente para o combate aos maus tratos? Pois é, estamos falando do Abril Laranja. A campanha visa conscientizar a população sobre as formas de violência e alertar para uma prática correta de tratamento aos animais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, um levantamento realizado entre os anos de 2022 e 2023 registrou um total de 819 denúncias de maus tratos a animais no Piauí. Mais de 80% dos casos foram registrados na capital. Outros municípios que também tiveram registros foram Parnaíba, União, Floriano e Valença. Tem aumentado significativamente a Secretaria de Segurança já preocupado com essa demanda e com a temática também importante da defesa do meio ambiente. Fez um grupo de trabalho onde está sendo apurada a melhor forma, a melhor maneira de lidar com o tema e de solucionar essa problemática, que é uma problemática que afeta, lógico, os animais primeiramente, mas também que acaba afetando a sociedade. Uma lei já foi instaurada no intuito de garantir uma pena para qualquer pessoa que for considerada agressora ou culpada de qualquer forma de maus tratos aos animais. Se você maltratar um animal, você será punido. Além de pagar multa, você poderá ir preso, certo? Você dá bebidas alcoólicas para um animal, cigarro, bater, deixar preso, deixar sem comida, deixar sem água, deixar sem atendimento veterinário. Se você deixar o seu animal sair de casa e ser atropelado, você mesmo pode ser punido por causa disso, porque o animal é sua responsabilidade. Se o animal que sai da sua casa e ferir outra pessoa ou ferir outro animal, você responderá, como se você tivesse cometido esse crime, porque, querendo ou não, os animais são nossa responsabilidade direta. Apesar disso, os casos continuam, principalmente no que diz respeito ao abandono. Em Teresina, existe uma ONG especializada em acolhimento destes animais. É a Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais, a conhecida APIPA. A gente percebe que nas datas das festas, de dezembro até mais ou menos março, aumenta muito mais esse abandono. De várias maneiras. As pessoas colocam na porta, amarram os animais, colocam em caixas. Então, assim, eu acho que é uma situação preocupante, porque um abrigo não pode receber uma quantidade superior à sua capacidade e nós estamos nesse momento, desse jeito. Então, a gente pede as pessoas que fiquem sabendo de algum caso de maus tratos, de uma situação em que colocou o animal em risco, faça alguma coisa, denuncie, procure uma pessoa, procure um amigo e faça esse trabalho de ajudar esses animais que não têm voz e que precisam da gente. Para que sejam realizadas denúncias, a Delegacia do Meio Ambiente disponibilizou meios que permitem compartilhar os casos sem precisar sair de casa. Pode ser feito de várias formas. Primeiro que você pode fazer no mundo virtual. Você pode entrar na página da Polícia Civil, pc.pi.gov.br, tem uma paginazinha lá chamada Delegacia Virtual, e você em casa, através do seu computador, através do seu celular, você pode fazer essa denúncia de maus tratos, dando logo essa característica por que acha que é maus tratos, quem seria o agressor, qual o local da infração, ou seja, que o crime está sendo praticado. Todas as informações que ele tem, inclusive colocando vídeo, colocando foto, indicando testemunhas, que é muito importante para isso, para subsidiar a investigação. Então, pode ser feito em conforto do seu lado. Mas, se você quiser, você pode ir em qualquer distrito. Você não necessariamente pode vir até a Delegacia de Proteção do Meio Ambiente. Pode vir? Pode. Será bem, muito bem recebido aqui. Mas você pode ir em qualquer distrito da área, um distrito que seja perto da sua casa, que lá você faz o seu boletim de ocorrência, comunica o fato, e o delegado responsável por essa unidade policial encaminha, portanto, essa notícia de crime para a nossa delegacia que vai apurar. Está aí, gente, a informação para você. Se você souber de algum caso de maus-tratos, violência, crueldade contra um animal, faça a sua parte, denuncie. Esses animais têm tanto direito como a gente, tanto quanto a gente. Então, assim, faça a sua parte, não permita que isso aconteça. Combinado? Está aí a informação na mão para você.